Olá, estamos aqui na Feira Capital Estudante em Brasília, no Pate Brasil, com o nosso queridíssimo Marcelo Thais. Já tá virando freguês aqui, né Thais? Thais, você falou que você já foi coordenador Telecurso Segundo Grau e isso foi uma grande conquista para a educação, só que isso também foi considerado como a massificação da educação. E nas pesquisas recentes sobre analfabetismo funcional, tem falado que esse foi o problema, que inclusive a gente ficou com a educação dessa forma não qualificada, como a gente tem hoje. Você concorda com isso, Thais? Então, olha, é bom a gente entender o que é isso, o que é massificação e até o que é o Telecurso. O Telecurso é só uma ferramenta e, como toda ferramenta, ele tem que ser utilizado lá na ponta, pelo professor, pelo orientador e tal. Então, eu acho isso, assim, a massificação da educação ou a má educação que não forma todo mundo depende da ponta, depende de como essas ferramentas são utilizadas e depende de coisas muito simples, né? Aqui no Brasil a gente tá discutindo se vai ter iPad nas escolas, mas enquanto isso as escolas estão com goteira, tem algumas que inclusive não tem nem o teto. A importância da educação é uma coisa muito mais ampla do que a gente ficar falando das ferramentas ou da tecnologia. A importância da educação é a qualidade da informação e como ela é processada para virar conhecimento. E o cara central nessa coisa é o professor. Esse cara, até hoje, é muito maltratado. Hoje tem um movimento muito grande na web dessa coisa das tics na educação. Hoje isso é tudo muito conectado. A escola tá conectada, os meninos estão vindo conectados. Como é que a gente vai conseguir ter uma formação melhor, então, com isso tudo? Fazendo, né? A gente vai conseguir fazendo. É um mundo hoje muito desconhecido para todo mundo. A gente não precisa, aqui no Brasil, a gente achar que a gente tem o mérito de não saber como lidar com tudo isso. Isso é uma coisa geral. No mundo inteiro, né? A gente tem dificuldades de como utilizar todas as ferramentas, né? Eu tô falando do mundo inteiro mesmo. Tô falando da Inglaterra, tô falando dos Estados Unidos, tô falando, enfim, da Ásia, tô falando de todos esses lugares. Então, a gente tem que descobrir a nossa forma de utilizar tudo isso, né? E os professores precisam saber que não é opcional. Entrar neste mundo não é opcional. Já é. Como dizem os manos do rap, já é. Nós já estamos lá. As escolas são conectadas, não porque elas têm computador, mesmo que ela não tenha nem eletricidade. Os alunos já estão nessa realidade. Eu não sei se isso é bom ou ruim também. A gente não tem que ter juízo de valor sobre isso, se é bom ter tecnologia ou não. É um fato. E aí não adianta a gente chorar sobre leite derramado. A gente tem que aproveitar a tecnologia para melhorar a qualidade da educação. É simples assim. Essa história aí do ensino médio em áreas do conhecimento. A proposta do MEC é sair de 13 disciplinas e virar 4 áreas do conhecimento. Mais outra quebra de paradigma, junto com essa da tecnologia. Será que a educação, do jeito que tá falida, será que aguenta esse baque todo? Eu não julgo essa ideia, que é uma ideia que foi proposta agora e é muito recente. Mas a única coisa que eu quero observar é que não se resolve o problema da educação por decreto ou por soluções miraculosas. E também os índices que provocaram todo esse movimento também não devem ser levados dessa maneira tão dramática, porque nem precisava da gente ler esses índices. A situação da educação no Brasil é um vexame. A gente não precisa dos índices. As progressões foram muito pequenas, as regressões também. Quer dizer, não tem uma mudança tão forte. O que a gente precisa dizer com todas as letras aqui no Brasil é que a educação até hoje não foi tratada com seriedade. Foi tratada com muito discurso, foi tratada de uma maneira muito eleitoral, discurso, discurso, discurso. E na prática não há investimento estratégico em educação. Não se muda o paradigma de um país, derrubando disciplinas onde o pessoal está indo mal na nota. Você pode dar um ajuste, você pode chegar à conclusão que houve um exagero no número de disciplinas, mas isso não vai mudar absolutamente nada. Na realidade, que os últimos governos, que é uma coisa importante dizer porque eu não estou aqui tendo uma posição partidária. Os últimos governos, eu estou falando do excelentíssimo Fernando Henrique Cardoso, que não moveu nada significativo na educação e do excelentíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, que também não moveu nada. E agora estamos aí com essa nova administração da presidente Dilma, que eu devo te confessar, até pelo contato que eu já tive com a presidente e com esse início de governo, eu tenho aquela doença terrível do otimismo, eu acho que ela tem uma chance de tornar essa mudança efetiva, mas não da maneira como está apontada até agora. Até agora também se moveu muito pouca coisa e houve muito discurso. Não vai ser assim. A gente também tem essa doença, Thais, é um problema. Então vamos seguir em frente. Muito obrigada, Thais. Tchau. 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 Tchau.